Muito bem, muito obrigado pela sua companhia. Vamos trazer informação aqui da região do Caribe de Paraibano. O governador da Paraíba, João Azevedo, estará nesta sexta-feira, dia 20 de outubro, na região do Caribe de Paraibano. Informação que já é destaque na imprensa regional é que o governador João Azevedo, ele divulgou nesta quarta-feira, dia 18, uma extensa agenda que cumprirá na cidade de Cabaceiras, aqui na região do Caribe de Paraibano. A agenda do governador terá início às 10 horas e se encerrará às 15 horas, onde contará com a inauguração da rodovia PB148, que liga o distrito de Ribeira ao município de Cabaceiras e visitará as obras em execução. Na oportunidade, João Azevedo também realizará a entrega de 20 casos populares através do programa Parceiros da Habitação, portanto, informação que já é destaque aqui na nossa região, a visita do governador da Paraíba, João Azevedo, nesta sexta-feira. Essa foi a principal notícia e outras informações, se você acompanha em meu canal do Youtube, pode se inscrever, ativar o sininho para as notificações, deixe seu like, seu comentário, também pode me seguir através das redes sociais, Instagram, Underline e Ralf José, e também mais notícias através da página Jornal Eletrônico no Facebook. Até a próxima, se Deus quiser!